Por onde é que tu vais agora? Vou ao escritório do Mimoso, mas antes vou à praia. Vou ver o que é que os gachos fizeram à minha barraca. Não podes ir. Não sei porquê. Eles pegaram de fogo à barraca. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Nem adivinha o que é que vou pôr naquele lado. Vinha lá o que é que vai pôr? Não me cansei a cabeça, não vale a pena, pá. Ali naquele lado vou pôr a praia. A praia? A praia. Ah, vai trazer um bocadinho de mar e põe o mar ali naquele canto para pôr na praia. Não, vou vender fatos de banho, cremes de bronzear, bolas, boias para as criancidas. E ao lado monta o balcão dos espreitas. Sim, o balcão dos espreitas com máquinas fotográficas, binóculos, óculos... Eu só gostava de saber uma coisa. Quantas pessoas é que você vai ter aqui para trabalhar nesta loja? Pronto! É o Silva! É o Silva! É o Silva! Olá, olhe o Silva! Ah, até que é o fim que você vai ver as minhas obras. Eu não venho cá ver obras nenhumas. Venho cá falar consigo. Ah, então, você desculpe, mas eu agora encomendas. Está a ver? Não posso fazer com as obras lá dentro. Vim a ir empatadas. Vim tratar de coisas sérias. Muito sérias. Aconteceu alguma coisa? Você lembra-se daquelas coisas que o Antunes lhe pediu guardar? Oh, homem, claro que me lembro, mas isso agora já não interessa. Isso são águas passadas desta lei. São águas passadas. Isso é o que você pensa. O quê? Aconteceu mais alguma coisa? Você sabe o que é que ele foi dizer à guarda fiscal? Tenha calma, homem. Tenha calma. O Antunes disse-me. Até me jurou que já não ouviu problema nenhum, que estava tudo solucionado. Tudo solucionado? Isso é o que você pensa, mas isso agora não é consigo. Isso agora é comigo. Mas eu nada consigo, não se mete em mim. Vais comigo, sim, senhor, mas você quer saber se é comigo. Tenha calma, homem. Tenha calma. O Antunes com certeza vai escolher ser tudo. Até por acaso está com sorte que ele está lá dentro. Aí o Antunes está lá dentro. Ah, bom, mas então vamos pôr tudo em braços limpos. Oh, oh, Silvio. Tenha calma. O que é que eu te disse, pá? Não te disse que a maior parte da malta que anda a trabalhar para nós não presta para nada. Não te disse que tínhamos de limpar tudo e começar outra vez. Disse ou não disse? Disseste, pá, e eu concordei. E então o que é que isso quer dizer, pá? O que é que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que tu a primeira coisa que fizeste foi despachar o manganão. Que é um dos poucos tipos que ainda presta para alguma coisa no meio disto tudo. Ele não despachou o meu ganão, pá. O manganão é que se quis ir embora. Perdeste a memória ou o quê? Ou queres que eu te explique? Eu não tenho nada para dizer. Só vim aqui para dizer que nunca mais trabalho para vós inseris. Nem para um, nem para o outro. Eu vou mudar de vida. Talvez vá para a França. Ou então continue a trabalhar como é mozo. Mas para vós-me seres é que eu nunca mais volto a trabalhar. Eu gostava de te ouvir isso outra vez. E vós-me ser ouviu o que eu lhe disse. Não é preciso eu voltar a repetir. Vós-me ser ouviu muito bem o que eu disse. E para eu não ouvir o que vocês vão aqui dizer. Vão-me embora. E já. Eu sei muito bem o que aconteceu. Não preciso da tua ajuda para nada. O que eu te estou a dizer é que tu lixaste isso tudo. Com essa de andares a roubar o gajo e ainda por cima o deixaste como deixaste na cabana do caniço. E ainda tu não sabes que lhe mandei deitar a fogo à barraca. E estás contente. Achas que fizeste muito bem. Olha lá, pá. O que é que fazias se tivesse no meu lugar, pá? O que é que eu fazia? Queres saber o que é que eu fazia? Eu digo. Não fazia nada. Ouviste? Nada. Que era para o gajo me vir outra vez comer à mão. Não percebes que o gajo está habituado a andar com o dinheiro no bolso. Que não é capaz de viver só com aquilo que o meu mozo lhe paga. Quando é que tu metes na cabeça que o maganão se habituou a ir à cidade comprar as camisas brancas. E que se tu não lhes tivesse feito nada, mais dia menos dia chateava-se de andar teso. E vinha outra vez comer-te à mão. Sabes o que é que tu conseguiste? Conseguiste fazer com que o gajo nunca mais te possa ver na frente e fique a odiar a gente. Foi isso que tu conseguiste. Bem que podes limpar as mãos à parede. Vou pedir ali o polo que te engata à carroça dele para lhe dar-lhe descanso à mula. Esta hora o gajo está lá embaixo, nu, na barraca do caniço, sem saber como é que se há de se enrascar. E isso e este de gozo, não és? Sabes o que mais? Quem devia trabalhar para o meu mozo das sardinhas eras tu. Não era o manganão. Para que é que eu estou para aqui a perder tempo com este gajo? Ele já não está na barraca do caniço. O quê? Ana. Na réplica do Marquias. Deu com ele e levou-lhe lá as roupas do caniço. Acabou! Vamos a ver. Vocês não são crianças, hã? Diz a gente que se entende. Não é assim que se resolvem as coisas. Não é assim que se resolvem as coisas. Mas você sabe o que é que esse malandro me fez. Eu digo-lhe. Não sei nem quero saber. Você aqui não diz mais nada. Mas você não sabe. Não sei nem quero saber. Já lhe disse que aqui não há mais discussões. Vocês querem desgraçar o roubo. Então o homem tem a porta aberta, vêm aí os clientes, querem comprar coisas, gente estrangeira. O que é isto? Daqui a nada com esta gritaria aparece por aí a guarda. Pois, mas esse malandro quis-me desgraçar a vida a mim. E só não me desgratou porque eu não me deixei. Quieto. Calminha, calminha que eu já venho. Isso parecem garotos. O que é isto? Que brincadeira é esta? Vocês querem andar à perrada, vão para a praia. O que há mais praia são praias. Isso querem discutir. Vão para o café. Quero que toda a gente fique a saber o que é que esse... Esse... Eu nem sei que não me lhe chamaram. O que é que esse me fez? Eu quero que toda a gente fique a saber. Eu já disse que explicava tudo. Eu falava... Você não explica nada. Aqui não explica nada. Vamos para outro sítio. Mas vamos, vamos. Vamos para a praia, vamos para a mata, vamos... Vamos para onde quiser, mas eu explico tudo em qualquer sentido. Vamos para a minha pensão. Mas com calma. Agora é hora do almoço, mas não tem importância que a gente vai para o Alpendre. Vamos para o Alpendre. Agora é uma coisa que eu... Uma coisa que eu vos digo. Nada de barulho no meio da rua, nem discussões, nem gritarias. Se não é comigo que tem isso a entender. Não lembro. Calma. 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 É duitiva Móssica. É de carne, é de carne. Ah, é da carne, é de carne. É, é da carne, é doente. É da carne. É Guida, o que é Guida? A minha filha vai desligar. Você sabe que me levou um bocadinho, filha? Ai, a Guida! Ai, a Guida! Ela deve estar a chegar. Veja aí. Vem. Ah, não, não, não. Ah, filha. Aqueles senhores perguntaram por ti. Bonjour, bonjour. Mamãe, eu estou me dando a seguir mais cedo. Posso passar um cara aqui? Vocês almoçam de um tarde, mamãe. Deixa-me, deixa-me, deixa-me. Ah, Guida! Vamos ver com a trânsito. Acerte-me, acerte-me. Você quer ser um, dois, dois? Um, dois, dois. Tu agora almoças com o toque, mas... Estás à espera que a tua mãe te venha a servir à mesa? Não, eu hoje combinei com a minha mãe porque tenho que sair e já falei com ela. Então ela sabe disso? Ah, o que é isso? Você está ali? Você vê que está ali, ah? Estamos à viagem, mas já foi mais fininha. Está ali, pá. Olha. Mas o que é isto? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Estamos aqui reunidos. Um assunto importante temos a tratar, mas não é nada connosco. É para evitar ser índios. Estás-me a mandar embora, não é? Não, não, fique, fique, fique. Para mim pode ficar à vontade. Como daqui a bocado lhes vão contar tudo, tanto faz saber agora, como saber daqui a bocado. Tenho lá tempo para as vossas conversas. Tenho a sala cheia de gente. Lá desde a gente chegou a um acordo, se nos entendemos, digam o que teria a dizer, mas com calma tinha casas cheias de gente, não quer barulho. Para dizer o que esse bandido me fez, não preciso fazer barulho. Ah, fala cada um de sua vez, não faz barulho. Vá, vá você primeiro. Bola, já estou a tratar outra vez com você. A gente trata-se por tu. Fala lá tu, diga o que é que estejas a dizer. Fala tu primeiro, vá. Não, isto conta-se em três palavras. Parece que a guarda fiscal fez um rebusco, olha como é que isso se chama, o armazém do Gomes. E deram lá com uns caixotes de contrabando que este bandido tinha dado ao Gomes para guardar. Não digas bandido. Mas até aí toda a gente sabe. Conta o resto. Toda a gente sabe, não, eu não sabia. Também sabia a gente. Diz lá o resto. Não. O Gomes foi à guarda fiscal e disse a verdade. Disse que esse bandido é que lhe tinha dado os caixotes para guardar. Não digas bandido. E esse não teve outra coisa para dizer lá na guarda, senão que os caixotes eram meus. Deus. Pois, meus, mas há mais. Disse que os caixotes eram meus, que eu andava metido em negócios de contrabando, que andava à rasca com falta de dinheiro. Tu não me diz nada. Aguenta, aguenta. Sabes o que é que eu lhe disse? Para provar que eu estava tese? Disse que eu me tinha raspado da tua pensão sem ter pago a conta. Você disse isso. Eu já explico tudo. Eu já disse isso. Então você foi dizer à guarda que o amigo Silva se tinha raspado da pensão sem pagar a compra? Mas o que é que você tinha que dizer à guarda uma coisa dessas? Se ele se raspou, se não se raspou, se pagou a compra, se não pagou a compra. O que é que você tem com isso, seu bandido? O que é que você tem com isso? Bom, eu também tenho a vida. O que é que você tem com isso? Quando vocês os dois se calarem, falo eu, está bem? Mas você ainda tem coragem para falar, para abrir a boca. Mas não foi para isso que nós viemos aqui? Para eu explicar, para eu falar, para explicar tudo? Então explique-se. Então explique-se. Explique-se depressa antes que eu ponha na rua, seu bandido. Ele disse que não há nada a fazer. O que é que tu queres que eu lhe faça? O que ele me disse foi exatamente aquilo que eu te disse ao telefone. Aliás, aliás, tu já sabias. O que é que diz isso? Poder-te, não me obrigues a falar outra vez de coisas que já lá vão. Tu sabias perfeitamente, não podes negar. Lembras-te de uma conversa que tivemos aqui, nesta mesma sala? Olha, nesse dia até lhe chamaste uma esplonca. Uma conversa em que tu me disseste que eu estava obrigado a viver contigo até ao fim dos meus dias porque tínhamos casado pela igreja. Não te lembras? É possível, é? Tu é que já não consegues falar. Nem comigo, nem com ninguém. Passas a vida em casernas. Já não sabes falar com pessoas civilizadas. Como é que é que tu falas, hã? Com ninguém. Passas a vida com o Sargento Lima. E quando saís do posto, o mais que tu fazes e é como tu fazes, é ir para o café jogar bilhado. Mas Ferreira, olha que eu não sou o Lima. E se pensas que me espera aqui chatear-me ou com ameaças, estás muito enganado. E ouvei o que eu digo, hã? Ouvei. Porque se tu pensas que vais fazer alguma coisa para me chateares, enganas-te. Ai, ou tu mudas de atitude de um dia para o outro, eu faço mesmo. Há uma coisa que eu te juro. É que se o fizeres, mas se for para me aborrecer, arrependes mil vezes. Tu há anos não fazes outra coisa? Não aborrecer-me e chatear-me? Casaste-me pela igreja, ali na igrejinha, diante da agenda. E eu não saio desta casa porrada, deste mundo. Ai, agora já gostas de viver a expuluncas? É. Eu não saio desta casa. E se tu saís, vais ver o que te acontece. Casaste-me pela igreja. E vais ter de me aturar o resto da tua vida. Desculpa falar-te nisto, mas as coisas são o que são. Tínhamos combinado não falar mais do passado. Eu sei, mas falei nisto não para falar do passado, mas para te lembrar que tu sabias perfeitamente que nós não tínhamos solução nenhuma. Tem de haver. Olha, sabe o que é que eu disse ao padre Correia? Disse-lhe que eu era oficial da guarda. E como tal, tinha que cumprir os regulamentos da guarda. Mas se hoje para amanhã a minha vida se modificasse, se eu me demitisse, já não era obrigado cumprir os regulamentos. E o que é que ele disse? Rius. Rius disse que a igreja não era a guarda e que Deus não era a brigadeiro. Temos-lhe razão? Toda a gente tem razão. Nós é que não temos saída nenhuma para o nosso caso. Foi. Foi uma tentação. Vocês nunca tiveram a tentação de fazer assim um negócio de visite rápido para ganhar umas croas? O homem vendeu uma mercadoria por metade do preço. E eu fui naquilo. Não interessa. O que interessa é o caso do ciclo. Eu já ia chegar lá. Mas isto chega de pressa. Bom, quando trouxeram os caixotes eu fiquei sem saber onde é que vos havia de meter. O armazém não podia por causa do meu sócio Faustino. E na loja também não cabiam. Lembrei-me então de pedir ao Gomes para me guardar os caixotes. Sim, mas daí até ir acusar-me vai uma grande distância, não é? Sim. Quando a guarda apanhou os caixotes e olha que aquilo foi denúncia de certeza absoluta. Quando a guarda nos apanhou eu... Naquela altura eu lembrei-me de dizer que os caixotes eram do Silva. Tinham-me dito que ele se tinha ido embora sem pagar a conta. E quem é que lhe disse isso? Sim, eu não fui. Não querem que eles tragam nada para comerem? Quem é que lhe disse isso? Obrigado, senhor. Eu não quero. Perdi a fome. Eu não quero nada. Senhor Antunes, também não quero nada. Não, não quero nada. Obrigado, senhor Augusto. Deixe-me estar. Como é que eu vos ia te explicar isto? Eu pensei que... Pensei que... Acusaram o Silva que era uma pessoa de fora. Não comprometia ninguém aqui da Terra. Eu tenho a certeza absoluta que se vocês estivessem no meu lugar faziam exatamente a mesma coisa. Pois olha... Era uma maneira de safar as coisas sem acusar ninguém. Pronto. E agora? E agora? Agora. Você voltou, eu... Eu tenho que ir à guarda a dizer a verdade toda. Ou se a falo. Se a falo... Se a falo é assim, mas quem se lixa sou eu. Mas enfim, isso não interessa. O que eu preciso agora é dizer a verdade toda. Tenho que ir à guarda. E quando é que lá vai? Quando é que lá vou? Vou lá agora. É que eu avia-te esperar mais tempo. Porca de vida. Mon Marque. Parle-te de Mon Marque. Mon Marque? Porquê? Tu veux faire un roman? Mon Marque, ce n'est pas ce que tu penses, tu sais. C'est Mon Marque, il n'y a pas. Mon Marque, hein? É, bien, bien, autre chose, hein? Alors, parlez de la rite gauche. Ah, la rite gauche, c'est un peu la même chose, hein? É, bien, autre chose. É, Madame, qui m'enligne, est-ce qu'elle? Alexandre? Santé. Enchanté. Bien. Joufina. Traz cafés para estes, meus amigos, está bem? Eu acho que eu não tenho mais nada a fazer do que andar a trazer cafés para as crianças. Tu julgas que isto aqui é a escola primária ou o quê? O que é que te custa, Joaquina? Eu nunca te peço nada. O que é que te custa? Olha, has-te chegar à minha idade para ver o que é que custa estar todo dia de pé. Vá, para. Vamos, 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 para. Não era mentira. Mentira? Sim, é mentira. Mentira. Ser, desculpe, mas eu, eu tenho uma confissão a fazer. Eu, eu menti-lhe quando me disse que os caixotes eram docima. Sabe, a caixota que eu estou a falar. Sei, sei muito bem. E sabe porquê que eu lhe menti? Não. Eu menti-lhe... menti-lhe por uma razão afetiva. Sabe, eu nasci aqui. Gosto muito desta vila. E custa-me... saber que as pessoas podem pensar mal da minha terra. O senhor não é de Capas, não? Não, não sou. Então não pode compreender este sentimento. Mas eu garanto que é um sentimento que existe. Eu gosto muito desta terra. Depois, quando aconteceu aquela coisa dos caixotes, eu... resolvi acusar alguém que... que não era de cá. Alguém de fora. Alguém que... não tinha nada a ver com esta terra. Que... possivelmente não voltaria aqui. Ninguém da terra podia ver. E além disso, eu não... não quis... meter nenhum conterrâneo em... em sarilhos deste género, sabe? Bem, depois ainda havia outra coisa. Para dizer toda a verdade... eu quis... proteger uma pessoa. E agora? Vem dizer toda a verdade? Venho, venho. Eu não tenho podido dormir e... e agora eu quero contar tudo. Ah, pois... não foi por não conseguir dormir. Não foi por o Silva ter voltado. Mas o Silva voltou? Voltou. Anda por aí? É. Eu não sabia, mas... já que me diz isso... o facto de eu ter vindo aqui contar a verdade... antes de encontrar o Silva... prova... as minhas boas intenções, não é? Mas... deixemos-nos disso. com certeza que o senhor quer saber... de quem eram os caixotes. Evidentemente que eram. Não era. Eram de um... de um infeliz, de um... um rapaz, meu amigo. Para dizer a verdade... não era um rapaz, meu amigo. Eu fui muito amigo do pai. Fui é. Os caixotes eram do caniço. Do caniço? Do caniço, sim. Eu quis... protegê-lo. A pensar sempre no... na memória do pai. Depois também não... não queria desgraçar o pobre infeliz. Ele já era... desgraçado, não quis. O senhor, desculpe-me... esqueceu-se de uma pessoa. Primeiro... foi o Gomes... que não sabia nada do assunto. Depois foi o Silva... que já se tinha ido embora. Agora é o caniço. Também já se foi. Tenho a certeza... de que amanhã... não vem cá dizer... que foi o Mimoso das Sardinhas. Mimoso das Sardinhas. Mimoso das Sardinhas, pois. Então, o Mimoso das Sardinhas... também já cá não está. Foi para Lisboa. Se soubesse como eu estou cá por dentro... nem acreditavas. Eu sei. Tu acreditas que eu esta noite... cheguei a pensar em não ir lá? Eu acredito em tudo o que tu me dizes. Podes ter muitos defeitos... mas mentiroso não és. Eu... eu nunca vi uma cadeia por dentro. Também já estive a pensar... como é que aquilo será? Tu és capaz de me dar... de um jeito que eu não sei... o que é que tenho hoje. Deixa-te dar. Deixa-te dar. Quanto tempo é que tu achas... que eles nos darão? Sei lá. Eu até tenho pensado... que podia dar umas croças... aos guardas. A ver se eles tratavam melhor... aos nossos filhos. Mas eu não percebo nada daquilo. Eu nem sei o que é que eu ia dizer. Quando lá chegaste logo sabes. Pronto, já está. Aquilo deve ter uma sala grande... para a gente conversar, não? Tu queres te rir? Não me apetece lá muito. Quando eu me ponho a pensar naquilo... sabes que ideia que eu faço numa cadeia? Bom, é assim... quando penso numa cadeia... penso assim na sala de jantar do Nunes... com os presos todos sentados às mesas... a jogar às cartas. Tens cada ideia, homem. Bom, eu nem sei porque é que penso nisto. Está tudo pronto? Está. Olha lá. Quanto de dinheiro é que tu pensas... que a gente deve deixar o nosso filho? Então já falámos nisso ontem. Então não podemos falar outra vez? Oh, homem. Acalma-te. Acalma-te. Ele não te vê nesse estado. Está bem, vamos. 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 O que é que é que matou o caniço? Não, mas se vocês querem saber novidades, eu tenho uma para lhes contar. Estou conto, claro. Vocês sabem quem é que anda aí pela praia? O que é? Presidente da Câmara. Estou conto, claro. Estou conto, claro. Estou conto, claro. Legenda Adriana Zanotto